Mais um vídeo, vamos pra mais um vídeo aqui de replante. Vou replantar hoje esta catileia, cruzeiro do sul. Eu ajeitei ali, desci ela florescia ali mesmo no vazinho que ela tava, mas tava saindo aqui essa parte já toda pra fora e eu não gosto de ver minhas plantas assim, com as raízes assim. Aí como eu olhei, não tá com espata nem nada, aí eu vou fazer o replante dela aqui, aí depois ela vem com cloração. Substrato aqui, gente, o substrato replanto ali. Aí aqui tá capa de telha, carvão, pedra brita, casca de pinos. Olha, vou jogar logo de muito, logo. Aí cortei todas as raízes velhas dela, ó. Tava com muita raiz velha. Essa filha eu não me lembro de onde eu comprei ela, não sei com quantos anos ela tá aqui, é ruim quando a gente não bota a identificação, a data do replante. Ela só tem o nome de cruzeiro do sul, não tem de onde foi que ela veio, eu não sei. Deixa eu ver se aqui já dá pra acomodar ela. Ela tava num vasinho pequeno. E agora eu vou botar ela pra aqui. Pra ela, pra dar pra ela se acomodar aqui, florescer. Tá mais um pouquinho de substrato. Essa é essa parte traseirinha aqui, bem velhinha. Mas tá cheia de raiz, eu não quero, eu não tirei, vou deixar assim mesmo. Tá bem cheinha de raiz. Tá mais um pouquinho, porque eu quero levantar a frente, mais um pouquinho. A raiz dela tava pra fora, eu vou deixar pra fora. Só cortei as que tava tudo estragada, velha. Já dei no substrato. Aí, vou encostar ela aqui. Vou pegar o palito. Esse palito aqui, gente, essa marca é melhor. Ele não fica quebrando como os outros, não. Porque tinha um aqui que tava terrível. Cada vez que eu ia passar, ele quebrava. Aqui, ela segura essa traseira aqui. Não tem nenhuma frente pra cá. Então, ela segura essa partezinha aqui. Aqui, eu venho com esse outro aqui. Eu gosto de furar os buracos e já deixar furadinho, porque na hora que eu venho, onde eu acertar, pegar, eu boto e fica bem. Olha aí. Com dois palitos, já tá bom, gente. Olha. Olha, não levanta. Pronto. Esses dois já tá bom. Agora aqui, eu vou terminar de acomodar aqui. Deixei mais o substrato. Gosto muito do carvão. As peripinhas também. A pedra brita. E faz aí um misturado de tudo, um pouco. E assim. E assim, ó. Agora aqui, eu gosto de botar essas pedrinhas, esse substrato miudinho por cima, pra preencher mais. Aqui, ó. E aqui, eu vou pegar um pedacinho de carvão, pra eu ajeitar esse brotinho novo aqui, pra ele ficar bem certinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Firmo ele aqui. Ele fica bem firme. E as raízes dele, já tá tudo saindo. Então, como ela vem aqui, ela já vai fixar no substrato aí. Vou botar mais umas pedrinhas aqui. Vamos atrasar ele um pouquinho. Pronto. Tá pronto aqui, pessoal. Então, eu vou botar só um pouquinho de esfagno aqui por cima, pra manter mais a umidade. Só um pouquinho. Como agora já é o inverno, mas eu vou botar só um pouquinho. Essa capiléia, eu percebo que ela gosta mais um pouco de umidade. Aqui eu boto nas laterais dos vasos, só. Não boto perto dos brotos novos. Só um pouquinho pra manter a umidade. Aqui no inverno também a gente rega menos. E aí, às vezes, tem umas que passam um pouquinho de sede. Então, aqui eu vou botar a torta aqui, nesse lugar aqui onde tá essas raízes. Olha. Uma colher boa. Aqui eu vou botar o basacote. Pronto. Uma colherzinha dessa tá bom. Cadê a tampinha? A tampa parece que caiu, depois eu acho. Vou botar a identificação dela. Vou botar ela aqui, depois eu boto a tampa. Olha. Aqui a identificação dela, novo replante. Hoje é dia 10 de maio de 2023. E... Show. Cadê aquele fiozinho? Aquele fiozinho que eu botei aqui. Deixa eu ver. Aqui. Achei. Eu gosto de marrar elas. Pessoal, porque fica arrumadinha. A gente faz o replante. Aí, ó. Marra ela aqui. Folgado, né? Só pra sustentar. Fica arrumadinha. Aí... Vem mais aqui. Esses fiozinhos. Tem um fio aí. Tem um desse fio aqui que é de... Fio de internet. E aí, eu pego... Aproveito. Olha. Rapidinho. Não aperto aqui. É só pra segurar no arame. Quando a gente pendura. Elas vão ficar com as folhas pra baixo. Vão ficar tudo assim. Toda desordenada. Olha. Cada uma fica arrumadinha. Prontinho, gente. Vou botar só... O metarex. Que agora... Esse inverno agora não pode vacinar. Toda vez que chove, aparece. É morrendo os velhos e aparecendo os filhotes. Pronto. Porque depois eu vou ter que repetir. Então, pessoal. O vídeo foi esse. Replante rapidinho. Espero que vocês gostem. Se gostarem aí. Se vocês quiserem ajudar esse canal, pessoal. Compartilhem esse vídeo. Com seus amigos. Nas redes sociais. Também curtam. Compartilhem. E deixem seus comentários. Tá bom? Tudo bom pra vocês? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.